E aí está, aí está o primeiro peixe, ah, soltou! Pois é, é um trabalho chato, mas alguém tem que o fazer. Bom, eu poderia ter feito este vídeo em Portugal, mas não tinha o mesmo impacto, e então resolvi vir até Sámeo, Espanha, e estou a fazer este excelente trabalho, muito difícil, mas alguém tem que o fazer, como eu disse, sobre o início das vossas férias. Todos vocês devem estar neste momento em preparação para as férias, está aí o verão a chegar, e não vão certamente pescar com as canas de boia, as canas de fundo, as canas de spinning pesado, até porque provavelmente vão fazer muitos quilómetros e a vossa mulher não vai achar muita piada. Ela pode conseguir arranjar 5 malas de roupa para levar, uma para cada hora do dia, mas uma cana não dá, que não é incrível, não é? Bom, resumindo e concluindo, aqui fica a dica, Mads Grossel, se estiveres a ver, a minha esposa disse que uma semana em Cancún conseguia fazer uns testes muito melhores, fica a dica, é trabalho, é chato, há de menos alguém tem que o fazer e eu não me importo, eu posso fazê-lo. Ora, sendo isto um tutorial sobre o material que eu uso para a LRF, se calhar penso que tenho que-vos explicar um pouco primeiro o que é que é a LRF. A LRF é uma técnica japonesa, Light Drop Fishing, que nos permite capturar peixes muito pequenos, utilizando micro e mini amostras, que nos permitem capturar espécies que normalmente nós não andávamos à procura. Eu vou-vos mostrar dois tipos de canas que existem, vou-vos falar de dois tipos de canas que existem. Um deles é o tubular, que foi basicamente as primeiras canas de LRF que foram utilizadas na Europa, canas que se utilizavam na pesca do superca e mais tarde, com o aumento da procura deste tipo de canas, as pessoas viraram-se para canas de sólido tipo, pois antigamente não se conseguia arranjar o material. Havia uma única loja em Portugal que vendia algum material de LRF, que era a Spinart, do Fernando, provavelmente que hoje está fechada. Provavelmente está fechada hoje porque não houve o sucesso que houve lá fora. Lá fora, na Europa, começou-se a tentar saber mais desta técnica. Foram feitos até três guias muito importantes, que são bíblias dos Jersey Bass Guides, um conjunto de amigos em Inglaterra. Vou deixar o link dos três PDFs, um PDFs e e-books, para consultarem. Lembro-me perfeitamente que a minha primeira cana foi soltar-me uma Majercraft que mandei vir de Japão, da Platte. Hoje em dia as coisas tornaram-se mais simples. Há amostras das mais variadas marcas na Europa. Não é necessário termos que mandar para o nosso material de Japão. E apesar de não ser muito conhecida em Portugal, é uma técnica bastante eficaz, bastante divertida. Talvez não seja tão conhecida porque nós temos aquela tendência de o ashigã é bom no rio, ou a truta, para quem não tem ashigãs lá ao pé, e o robalo é bom no mar. Isto não tem mais pequena lógica. Todos os outros peixes estão lá a fazer o quê? Eu acho que uma tainha, se for bem grande, consegue lutar mais com o robalo, do mesmo tamanho. Acho que um barbo... Acho que não. Na casa do barbo tenho a certeza que um barbo tem uma luta muitíssimo maior que qualquer ashigã, qualquer truta que capturem. Cada qual deve ter as suas pescas preferidas, mas o conhecimento não ocupa lugar e é sempre bom saber um pouco de tudo. Qual é que é a principal diferença em relação a uma cana tubular? Bom, para começar com uma só lhe tipo, a sessão é de ponta. É a ponta que verga e não a cana. Não é progressiva como uma tubular. Uma tubular toda a cana acompanha. E na pesca em LRF nós pescamos muito, embora os japoneses pesquem mais no fundo, os europeus têm uma tendência de pescar em OTD, on the drop, ou seja, na caída. Daí que seja melhor para nós pescarmos com canas de ponta sólida. A ponta sólida permite-nos trabalhar muito melhor a nossa amostra. Porquê? Uma amostra segue sempre o caminho da ponteira. Sempre. Se a vossa cana for parabólica, ao darem um jergo, por exemplo, a vossa amostra vai trabalhar com um ângulo muito maior. Enquanto se for numa ponta sólida, uma sólida tipo, o mais pequeno toque na ponteira vai fazer desencadear o arranque ou a paragem da amostra. Não quer dizer que as canas tubulares não tenham o seu momento e não tenham as suas amostras. Os vinis, os microvinis, enxado, em forma de chado, são trabalhados de maneira muito, muito superior com essas canas. Esta é a cana que eu gosto de usar. Tem uma ação de 2 a 10 gramas da Savage Gear. E vou meter os vários modelos para este ano na descrição deste vídeo. Vão poder acompanhar e ver o que é que a Savage Gear tem de novidades para este ano. Porquê 2 a 10 gramas? Eu gosto de buscar em LRF a peixes muito pequenos, mas eu acho que com 2 gramas eu consigo capturar a maior parte dos peixes, por mais pequenos que sejam. Não vou utilizar uma cana de 0 a 5 gramas ou uma cana de 0 a 7 gramas como está agora previsto nos novos modelos. Eu gosto de capturar, por exemplo, carpaus, cavalos, pequenos cavalos, agulhas e nisso por vezes tenho que fazer lançamentos um pouco maiores. Esta cana permite-me trabalhar uma amostra de 7, 8, 9, 10 gramas sem qualquer problema e não vamos utilizar uma cana de 0 a 5 gramas, por exemplo, para trabalhar esse tipo de amostras a esse tipo de peixes. Para começar, um chapéu. Vocês têm que ter um chapéu, não interessa a marca, obviamente, interessa que tenham um chapéu na cabeça, óculos cruz. Vamos pescar muitas vezes em topwater, aos agulhas, eu adoro pescar agulhas e uns óculos polarizados fazem toda a diferença. Uma pequena bolsinha, uma das grandes vantagens desta pesca é não termos que ir carregados, não precisamos de discos, ou seja, a vossa mulher não se vai queixar do cheiro de sardinha ou de minhocas que existem no vosso carro, não precisamos de discos, então uma pequena bolsinha serve para ter tudo, tudo aquilo que precisam. Mais uma vez, eu vou meter o modelo daquela que eu uso. Se vocês tiverem outras ou gostarem de outras marcas, parabéns para vocês, o interesse é que pesquemos com aquilo que nos sintamos bem, com aquilo que nós gostemos. Eu pesco com esta bolsa, irei deixar também na descrição o modelo que é. É uma bolsa, para mim, muito polivalente, porquê? Permite-me ter aqui um espaço para uma garrafa de água, é obrigatório levar uma garrafa de água, porque estamos à pesca ao sol, convém estarmos hidratados. Permite-me ter-me aqui a minha tesoura, tenho esta bolsinha que é fechada e permite-me, no meu caso, eu uso com baterias para câmaras, eu tenho umas 20 baterias. Regra geral, eu gosto de estar sempre a filmar sem parar, porque nós nunca sabemos quando é que vai haver um ataque. E assim que desligarem a câmera, eu garanto que o ataque vai ser no lançamento seguinte. Quando estou quase a gravar, é isso que faço, desligo a câmera, pá, o peixe, volta a ligar. É atiricada. No vosso caso, metem uma pequena câmera fotográfica, para guardarem as vossas recordações de férias. Não tragam o peixe, vocês estão de férias, divirtam-se, esqueçam essa pressão de ter que trazer os peixes para mostrar aos amigos. Não, tirem as fotos e chegam. Esta bolsa tem dois separadores com feixos, nos permite separar as várias caixinhas. Por exemplo, no separador de trás, tenho estas duas caixas. Vamos ver o que é que uso aqui. O que é que temos aqui? Temos o nosso TPE Flash Shrimp. Dá sempre jeito. Os pequenos chados, os tais chados que eu disse que era importante, se quiserem pescar com uma cana tubular. Temos chados de tamanho maior. Estes chados são importantes, por exemplo, para quem tem canas um pouco mais pesadas, como eu estou a utilizar, é de 2,10 gramas, e que nos permite lançar este tipo de amostras. Conseguimos fazer capturas de peixe um pouco maior. Amostras de Tropwota, para mim, são obrigatórias. Eu experimentei este ano a coleção com o Moco da Storm. Devem estar a conhecer este pequeno Popa, este pequeno paciente aqui, mas não gostei. Eu não gosto de falar mal de marcas, mas não gostei. Esta Naja, que já me viram usar, é de longe superior. É verdade, eu uso amostras que não sejam Savage Gear. Quando vocês tiverem alguém que trabalhe nessa marca e que fale apenas bem da sua marca, desconfiem. Não são sérios. E temos depois os Mini Casting de Jigs. São obrigatórios para pesca de Carapaus, Cavalas, Roubalos, tudo deste ano. Bom, nos Jigedes, bom, eu pesco entre as meia grama, meia grama apenas, e as três, quatro, cinco gramas, depende do tipo de amostras. Estes têm 1.35 gramas e são excelentes para pescar em sítios onde não haja muitas prisões. Onde houver mais prisões de fio, então utilizo algo deste género. Estes têm 2 gramas. Obriatório, Savage Gear Nails. O ano passado isto não o houve, mas chorei tanto, 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 que resolveram ouvir. E voltaram. Esta amostra não é para trutas. Foi desenhada para trutas, mas já me viram tirar tudo, tudo com elas. E neste vídeo vou-vos mostrar mais uma captura diferente. Um bonito sargo com uma Nails. Anzóis para drop shot. E shrimpos. O carrete de 2000 a 2500 no máximo é o ideal. Eu uso, neste caso, o Inspira. Porquê? Primeiro, combina bem com a cana, mas não é por isso. Tem a ver com a velocidade do recolha. Este carrete é muito lento. E eu tenho carretes que são muito mais rápidos e são até potentes. Por exemplo, tenho o novo Willys, que mostrei há pouco tempo com barbo. Mas um carrete mais rápido não permite trabalhar tão bem, por exemplo, um paciente muito pequeno. Um paciente de 2 a 3 centímetros, com um carrete mais rápido, não vamos conseguir fazer a animação tão boa. Um carrete como este, o Inspira, é o ideal, é perfeito. Eu adoro este carrete para LRF. Não troco por nenhum outro. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, vai, 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 vai. Uou. Lindo. Vou mostrar uma foto. Aqui está. Se a ver subir as nails. Ué, ficou bem preso. Lindo, LRE é a fome melhor, agora vamos fazer a delação. E vai ela, lindo, lindo, lindo.